Hoje eu vim me entregar De todo o meu coração Te convido a fazer morada aqui dentro de mim Eu te dou meu louvor Os meus dons são pra ti E se a voz me faltar O meu coração cantará Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Vem, pode entrar pois és bem-vindo aqui Então vem, ocupa esse lugar que é só seu Vem, toma minha vida pois sou teu Então vem, vem fazer morada aqui dentro de mim Vem, pode entrar pois és bem-vindo aqui Então vem, ocupa esse lugar que é só seu Vem, toma minha vida pois sou teu Eu te louvo para sempre Aleluia Santo, santo Eu te louvo Para sempre Aleluia Então vem, ocupa esse lugar que é só seu Vem, toma minha vida pois sou teu 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 Aleluia Aleluia Santo, santo Eu te louvo Te adoro Te exalto Para sempre Aleluia Aleluia São, 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 são Tu és santo Senhor Te amamos para sempre Amamos para sempre Amamos, são A CIDADE NO BRASIL